e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardes mobile então esse vídeo é mais para também comentar sobre novidades e eventos aí também vocês estarem comigo durante a minha game play né eu acordei de manhã cedo pois já colocado o alarme né geralmente eu boto alarme assim pra para acordar para ir para trabalhar né mas eu esqueci de desligar para esse feriado então acabei acordando cedo à toa e outra também é que de madrugada eu acordei também cedo porque eu veio uns sms de madrugada velho isso do banco itaú falando que tava disponível o informe de rendimento puta que pariu meu tipo o banco tem que fazer essa tinha que mandar mensagem a droga da mensagem em plena madrugada né então é isso isso é foda é geralmente quando eu quando eu durmo eu colocava o celular no modo avião né né aí depois que eu fiz eu apenas desabilitava o wi-fi e e os dados né pelo menos não vinha aquelas notificação né mas só que tá vindo esse é mesmo está vindo então putz eu acho que agora em diante vou deixar o celular no modo avião é o jeito né mas vamos lá vamos lá deixa eu ver se eu consigo opar aqui o castelo não não dá ainda falta 70 para deixar no nível 5 então beleza então vamos lá eu vou tá falando assim de importante os eventos que é loja da barganha né então você gasta gemas e pega os itens aqui né então tem alguns familiares aqui black wing garganta então tem uns familiares assim até que legal para você comprar mas eu não tenho assim tanta pressa né de ficar comprando familiar né então isso é que eu vou deixar passar né tem alguns itens que está descrota né também é até que interessante a nossa 5.000 para ter 10 e esse estado escrota que interessante você comprar mas para mim aqui vale a pena são esses três itens para o comprar o set né então acho que talvez eu vou comprar esses três e talvez esse estar scroll ele cheio não sei né então eu acho que o que mais vale a pena esse estar scroll essas três peças de para certo para melhorar 7 talvez esses esses familiares né mas o ruim que para mim mesmo eu tendo esses aqui eu não vou conseguir o painel os familiares né deixa eu ver se eu tenho um black wing o forte vai torrar minhas minhas gemas o black wing eu tenho garganta eu tenho e bonapete eu tenho né esse aqui eu tenho oito aqui tem o quatro e bonapete eu tenho cinco bom então tem isso que mais ó vai ter desafio limitado né da bruxa onírica então vai ter a partir de e a partir do dia quatro aí tá em breve nós teremos outro desafio limitado nossa mas é que uns é um seguido do outro gente então isso é realmente uma novidade né se bem que bruxa nele que eu já tenho né mas a mesma fazendo evento que só vai dar dez medalha eu não vou conseguir o papo fazer ó eu já tenho bruxa nele para mais ó preciso de 20 então eu não vou conseguir para ela o que mais que vai ter vai ter bruxa onírica e ó vai ter novos eventos a partir do dia três e o que que é vamos ver e a partir do dia quatro a sete vai ter e a vai ter mais moedas em vídeo 40 mil você vai ter 120 mil isso é interessante do dia sete a onze vai ter os costos de guilda vai ter duas vezes mais experiência duas vezes mais recurso e duas vezes mais isso aqui para mim tipo o meu era já tá na hora você senta eu tenho experiência não faz tanta diferença e fora que esses recursos de de quase de guilda conta administrativa dá uma merca então acho que para mim esse esses guilda e quest acho uma besteira você tem que ficar apertando um monte de vezes para tipo ganhar merca então quantos administrativos e quest de guilda eu por mim assim o igg podia tirar porque é bom no começo sim mas depois eu acho assim tipo não serve para bosta nenhuma entendeu né na minha na minha na minha na minha na minha humilde opinião né cadê o que mais queria falar e a vai ter o misto evento evento misterioso e também não sei que que é ó para achar um enorme poder eu não sei o que mais eu ia falar o evento especial ó ó ele vai continuar com isso aqui que que é isso você vai começar a solicitação que que o quanto você precisa para fazer o próximo upgrade tipo 124 né 8 ele você precisa de mais e tem para poder o pané então ele vai parar a partir do quinto upgrade né deixa eu mostrar para mostrar pra vocês deixa eu botar aqui o set de familiar e cadê e ó deixa eu pegar um que eu quero o pai esses dias é isso aqui o cobre não ah caraca tem que virar o dia não vou gastar não e agora é isso aqui tipo você gasta uma vez ó 84 ele pula para 120 e pouco aí depois ele vai dobrando né cada vez vai aumentando isso aqui o que que você precisa mas a partir do quinto ele vai parar então é não sei eu só faço os primeiros três vezes e eu paro né então e pra mim assim não faz tanta diferença isso aí tá o que mais que eu ia comentar do evento evento especial de bônus que que é isso a loja da barganha é isso 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 já 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 comentei com vocês né então beleza vamos ver opa deixa eu ver aqui uns e eu desabilitei aqui as as habilidades do familiar o que é mais cara se vê que eu tinha torrado o as minhas gemas para fazer o festival de guilda né tava com 100 e cento e pouco né gastei duas vezes que tava com 180 né aí gastei duas vezes e fiquei com 70 mil mais ou menos 70 mil por aí não não tava com 100 e pouco 150 gastei duas vezes aí tava com mais ou menos 30 40 mil de gemas e agora tô com 58 mil né ah deixa eu ver eu peguei assim o meu set do steam pack né steam path então deixa eu ver como é que tá minha o meu set atualmente tinha alguns itens no branco é não tem assim mas próximo que eu abri vou colocar do steam path né então do steam path eu tenho a mão no verde um acessório no verde e o resto branco então tá ainda tá feio né mas pelo menos eu tenho peça completa da 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 armadura né então esse aqui é o set do steam path né eu tô até ali para que eles serve pra serve pra acelerar esse aqui o 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 Por exemplo, vamos supor que sem usar o set Pra você fazer isso aqui Ó, deixa eu tirar o set Ó Quatro dias e quase oito horas Sete horas e cinquenta Quatro dias e sete horas e cinquenta Aí, ai caraca Vou ter que botar tudo de novo Mas reduz uma merreca Tá, tipo, algumas horinhas Então, eu não vi assim tanta Tanta vantagem Fora que pra mim, assim, dane-se Ficar fazendo Reduzindo o tempo pra fazer lunita Porque, mano, eu ainda não tenho O negócio pra fazer os T5 Então, pra mim, não faz tanta diferença Ó, ele reduz Pra, reduziu quase, tipo Sete horas, mais ou menos Quase sete e cinquenta Vamos supor, umas oito horas Agora é, tipo, quatro e um Então, eu reduziu umas sete horas Pra você fazer mais lunitas Então É, cinco mil Aí, produz também um pouco mais Então, é É alguma coisa Tipo, melhor alguma coisa Mas não vi assim tanta vantagem Ok E fora que você usa a lunita Pra qualquer coisa Pro T5 Você usa a lunita Pra fazer os T5 Você usa a lunita Também pra curar os T5 Então É E fora que não tem outra Outra fonte Pra você também Farmar mais lunita É só através Usando do Forja Lunar Ou você usando Pacotes Alguma coisa assim Se eu não me engano E outra coisa também É que acabou Acabou, né Tipo De você Gastar menos Menos VIGs Ou STS Pra você Upar, né Então É Quem fez Quem aproveitou Uma semana Semana Desde a semana passada Esse evento Também deu pra dar uma upada Agora acabou, então Agora a gente gasta Vai demorar um pouco mais Pra upar os personagens Mas pra mim Já deu pra melhorar Bastante Ó Tá Acho que ainda Até final Dessa semana Eu já consigo Upar totalmente Ela pra Essa heroína Pra ranking 8 Só falta mais esses dois Pra deixar no ranking 8 E depois eu volto a Pegar as medalhas Aqui Beleza E que mais Do meu set Comparado ao último O último vídeo Eu fiz aquele set Do Steam Path Daqui O que que tá faltando Cadê Ó Cerebro não tinha Lá tinha No barganha Tinha o que Barganha Barganha Ó Aqui tinha Pérola O Alo E Esse aqui Ó Acho que eu vou pegar Pérola Cadê Cadê É Acho que eu vou pegar Pérola Mas isso aqui Tá faltando Caraco Tá faltando 5 Então acho que eu vou comprar 5 desse aqui E eu upo Eu não quero deixar O 7 Cadê Era de infantaria Ó Esse aqui Tá no verde Então isso aqui também Quero dar uma upada nele Então O que que eu vou comprar agora Eu vou comprar O Esse aqui Eu vou comprar 5 Ó Será que dá pra upar Mais outra coisa Tinha um que eu Chamada das profundezas Ó Esse aqui também Eu consigo upar Ó Eu preciso de 8 desse Mas Por enquanto Primeiro eu vou Vou upar esse aqui Cadê Vou upar esse aqui Vai melhorar 14 Nossa 14% Vou deixar Esse aqui Vou upando Esse aqui O que mais? Qual que é? Alu Esse aqui Né? Esse aqui Bubble É um Preciso de 10 10 Então se é 10 Então se é 10 Desse aqui Não 9 9 por 4 Ó Vou precisar pelo menos uns 30 36 Desse no azul Né? Então Não mano Não É muita coisa É muita coisa Pra upar Esse aqui O Bumble É muita coisa Se fosse pouca coisa Pra upar Beleza Né? Mas é muito Né? Então Esse aqui Esquece Ó O alu Eu vou precisar Pra upar A taça Cadê a taça? Cadê a taça? Ó Taça Ó Também Esse aqui Vou precisar Ó Não tem Ó É 13 13 por 4 Vai dar 13 4 40 40 50 52 Né? Acho que é isso Né? Deixa eu ver É 52 Né? Então Pegar 52 Alu Tipo Não vou ter Tudo esse dia Mas tem Esse aqui Também Nem Nem vou fazer Tá Então Acho que Ó Posso fazer o seguinte Posso Comprar mais Pra upar Esse aqui Porque esse aqui Precisa de 4 Vou precisar De 8 Né? Então Talvez Eu compre Mais esse aqui Pra upar E se chamar Das profundezas Né? Não Me falta Item Que droga É Não vou conseguir Upar Me falta Também Esses dois Itens Né? Mas eu Podia Talvez Comprar Uns Não sei Será que Eu compro? Barganha Talvez Eu posso Comprar Uns 8 Desse aqui Deixa eu Comprar Mais um Aí depois Eu vejo Se eu Compro Mais Depois Mas Esses dois Podia Comprar Mais Mano É Muita Coisa Muita Coisa Que mais Starscross Será que Ele Me dá 10 Oh Caracos Ele Dá 10 Cara Nossa Velho Sebe que Tá Barato Agora Preciso De só Mais 40 Tô Sem Gema Ah Deve ter Guardado Eu não sabia Que ia ter Esse Minhas Vezes Esse Esse jogo É sacana Sabe por que Quando eu Quando eu Pensei que Não ia Ter mais Eventos Pra ficar Gastando Gema Aí Fiquei Gastando Mas Eu não sabia Que ia ter Esses Shopping Da Barganha Né Então Sempre Guardem Gemas Pra Esses Eventos Será Que Tem Algum Infernal Pra Fazer Eu queria Infernal De Pesquisa Pra Poder Ó De Pesquisa Mas Que Tenha Vigilante Né Mas Não Tá Aparecendo Já Já Tô Uns Dois Dias Esperando Esse Evento Bom Já Coloquei Mais Uma Peça Né Pra Upar Será Que Tem Mais Alguma Outra Coisa Pra Upar Esse Aqui Precisa Do Orbe Orbe Não Dá Né Esse Precisa De Semente Não Dá Semente Não Tem Esse Aqui Esse Aqui Não Tem Né No No Loja Da Barganha Por Enquanto Esse Aqui A Cabeirinha Também Não Tem Que Mais Ex Precisa Do Dragão Não Tem Garganta Também Não Tem No Shopping Da Barganha Que Mais Ex Precisa De Semente Ex Precisa De Cérebro 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 Não Tem No Loja Da Barganha Então Só Vou Poder Upar Aquilo Eu Podia Talvez Comprar Itens Pro Set Do Desse Aqui Né Mas Cara É Muita Coisa É Muita Coisa Pra Deixar No Roxo Então Por Enquanto No Azul Tá Bom Não Vou Ficar Gastando Muito Vou Fazendo Quando Der Agora Que Mais Eu Vou Matar O Gato Selvagem Ou Cibar Fang Né Será Que Tem Algum Nível 3 Aí Quantas Quantos Minutos 13 Minutos Acho Que Dá Pra Matar Um Nível 2 Nível 3 Acho Que Deixa Entrar Com Minha Secundária Botar O Meu 7 7 De Caça Beleza Colocar 7 De Caça Também Da Minha Secundária Aí Vamos Atacar Logo Esse É Década Minha Secundária Também Tá Indo Nossa É Resistente Esse Negócio É Quando É Heróis Mágico Você Tira Pouco É Vou Do que Usar Pack De Energia Deixa Eu Ver Se Eu Já Consigo Opar Alguma Coisa Do Kung Fu Panda Espera Ele Voltar Deixa A Storm Rage On Kung Fu Panda Não Ó Já Tem Novo Trabalhos Do Reino Kung Fu Panda Ó Tô Com 2 Minha Já Posso Comprar Esse Aqui Né Vou Deixar Guardado Guardado Pra Comprar Tudo De Uma Vez Quer Saber Vamos Comprar Yeah Comprei a skin Compramos a skin Finalmente Né Então vamos Ver aqui A nova skin Yeah Agora Temos a skin Do Kung Fu Panda Yeah Aí sim É Skin Do Kung Fu Panda Então conseguimos Aqui A skin Né Do Kung Fu Panda Vamos Dar um Zoom Olha Olha É Consegui A skin Né É Mas o Ruim é Que Esse Esse Aqui Não tem O que O Par Entendeu Só Fica Bonito Mas Não tem Nenhum Benefício Que nem Esse Aqui Pelo Menos Tem Você Ganha Alguma Coisa Aqui Procede De Viagem E Produção De Recurso Esse Aqui Tipo Tem Nada Entendeu Só Fica Bonito Só Vou Deixar Algumas Horinhas Depois Vou Trocar Pro Castelo Principal Nossa Tem Que Logo Antes Que Ele Desapare Desapare Deixar Tem Aqui O Set Novo Skin Nova Skin Nova Do Kung Kupanda Mas Eu Comprei Só Para Botar Na Coleção Eu Tenho Esse Aqui Também Do Cavaleiros Do Zodíaco Esse Aqui Eu Não Consegui Porque Era Muito Difícil Você Fazer As Missões Fazer Muita Coisa Esse Aqui É Um Castelo Que Eu Não Consegui Mas Tô Nem Aí Eu Vou Botar Para O Castelo Normal Porque Tem Essas Vantagens Tem Esses Dois Velocidade De Viagem E Produção De Comida Então Eu Comprei Só Prático Botando Na Minha Coleção De Skin Mas Efeito Prático Não Tem Nada Não Tem Nenhum Upgrade Então Vou Botar No Meu Castelo Normal O Que Mais O Próximo Que Eu Vou Comprar No Shopping Do Kung Fu Panda Eu Vou Comprar Os Avatares Eu Vou Focar Nos Avatares Né Aí Depois Dos Avatares Eu Vou Focar Nos Emotes Depois Dos Emotes Eu Vou Se Der Eu Compre Essas Peças De Armadura Mas Pra Mim Essas Peças De Armadura Não Vejo Tanta Vantagem Porque É Prático Iniciante Entendeu Se Você Pegar Um Set Específico Você Consegue Bem Mais Então É Um Set De Iniciante Então Pra Mim Assim Não Tem Tanta Vantagem Porque Farol Que 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 A A Cada Tipo De Tropa É Bem Melhor Do que Usar Esse Do Kung Fu Panda Né Talvez Eu Compre Só Pra Tipo Né Botar Assim De Coleção Né Que Nem Eu Também Fiz Do Peça De Armadura Do Do Sente Ceia Ó Tem Aqui Essas Peças De Armadura Mas Efeito Prático Nenhum Entendeu Né E Fara Que Tá Faltando Porque Eu Comprei Todas As Peças E Pra Enchar Com Todos Os Itens Né Do Armadura Eu Tinha Que Ter Comprado Três Asas Mas Eu Tava Sem Então Acabei Comprando Só Um Né Mas Na Minha Secundária Eu Não Consegui Comprar A Skin Do Castelo Mas Consegui Comprar Todos Os Sets Do Armadura Mas Tipo Efeito Prático Zero Não serve Pra Nada Porque Armadura Assim É Fraca É Armadura Pra Iniciante Beleza Que Mais Ai Caracos Nossa Não posso Vacilar 6 Minutos Só Preciso Também De Algumas Peças Dele Pra Upar Armadura Acho Que O Elmo Só Um Momento Gente É Que Tempo Tá Acabando Então Vou Ter Que Dar Uma Focada Nesse 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 Monstro Antes Que Ele Desapareça Eu preciso Desse Aqui Pra Upar Ó Escuto De Oito Horas Acho O Próximo Ataque Já Mata Então Deixa Botar Um Beleza Ai Caracos Dane-se Vou Gastar Agora Mata Pelo Menos Aê Já Matei Aqui Um Monstro Ó Consegui Um Meu Eu mato Monstro Nível 1 E Ele Me Dá Esse Aqui No Comum No Minuto É Verde Né Deixa Eu Ver Se Deixa Eu Ver Quanto Falta Cadê Peça Da Armadura Esse Aqui Cadê Esse Aqui Ó Preciso Nossa Ó Pelo Não Consegui Um Um Desse Aqui Né Agora Preciso De Mais Seis Se é Seis Multiplicado Por Esse Aqui Caraca Vou Precisa De Uns Seis Quatro Doze Dezoito 24 24 Precisa 24 Desse Aqui No Verde Eu Não Se Se Eu Vou Conseguir O Para Esse Aqui Ó Mas Esse Item Assim É Se Eu Não Consegui Agora Talvez Na Próxima Semana Quando Ele Aparecer Ou Na Outra Talvez Eu Consiga O Par Mas Esse Aqui Tipo É Um Item Assim Que Você Consegue Fácil Tá É Difícil Você Conseguir Ele Não Beleza Acho Que É Isso Eu Falei Demais Eu Falei Sobre Os Eventos Falei Sobre O Que Tá Acontecendo Os Novos Eventos E A Jogabilidade Do Jogo Então É Isso Gente Espero Que Vocês Gostem Dessa Gameplay Deixa Aquele Like Ou Dislike Comente Compartê Se inscreva No Canal Valeu